Se você continuar arranjando confusão com o Fred, vai parar no centro de detenção, moleque. Que confusão eu arranjei, hein? Eu não fiz nada com ele. Não foi o que me disseram. Estão dizendo por aí que você se trancou com o garoto no colégio pra tirar satisfações. Eu? Ele que me chamou pra conversar e ele até me desculpou depois. Depois do quê? As ameaças que você fez? Olha, inspetor, eu não ameacei ninguém, tá? Garoto, eu vou te dar um conselho. Toda noite você reza pro teu anjo da guarda proteger o Fred. Porque se eu souber que ele apareceu como um arranhão, sua vida vai acabar antes de começar. Deu pra entender? Você é um pretino, um estúpido. Pode falar o que você quiser, mas quem vai fazer as festas aqui sou eu. Ah, vem logo o seu bairro que eles vão se matar. Não adianta se fazer de facinha pra cima de mim, não, hein? Facinha? Eu vou te ensinar a ter mais respeito comigo, caramba. O que é isso? Catarina, tá tudo bem com você. Se você não chegasse agora, quem ia ficar mal era ele. Ah, você ia riscar quebrar uma unha só pra me bater, madame? Sempre quando você abre a boca, me dá mais raiva, sabia? A ideia é essa, meu amor. Chega, Pedro, vambora. Isso, faz isso mesmo. Vai embora, que aqui não é lugar pra suburbano, não. Vem cá, isso aí foi comigo, é? Não, mas serve pra você também. Isso, uma grossa. É, vai se acostumando, que essas meninas têm dinheiro, mas educação que é bom. Queridinha, só pra te informar, a conversa ainda não chegou na lá. Laje? É, mas eu gosto de laje, churrasquinho, pagodinho e tal. Cala a boca, seu idiota. Você tá falando comigo? Não, com outro idiota, mas serve pra você também. Olha, eu fico, pira o abraço. Chega! O que é isso? Eu não aguento mais essa história. Todo mundo pra fora daqui, em silêncio. Desculpa, seu Hélio, desculpa. Eu vou falar rápido e bem baixinho, tá? Será que não tem como o senhor reconsiderar e ceder o espaço pra mim? Não. Isso aí, seu Hélio, quem vai fazer as festas aqui sou eu, Patricinha. Também não. A caldeira vai ficar com quem conseguir a autorização de funcionamento da Associação dos Moradores. Como é que é? Como é que é? É isso aí. Nós precisamos de uma autorização da Associação de Moradores do bairro. Eles reclamam muito do barulho. E eu não vou promover festas aqui sem um documento dizendo que eles estão de acordo. O primeiro de vocês dois que me trouxer essa autorização fica com a sala da caldeira. Entendido? Boa sorte, então. Você, hein, Michael? Me deixou falando sozinho aquele dia lá no clube. Sai, não vou te atender, não. Ô, desculpa, Jabulaine. Eu, hein? Jabulaine? Você me chamou de Jabulaine? É, é, é... É Josiane, garoto. Então, foi isso aí que eu quis dizer. Josiane. Sai daqui, Michael. Vai atrás do seu rabo de saia lá do clube. Ué, a Babita vai de saia? Não reparei isso. É, né? O nome dela você acerta, cara. É, 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 é claro. Foi ela que arrebentou a minha mão. E, lindo, mas eu não gosto daquela garota, não. Toda nojentinha, nariz em pé, mal educada. O que você fez comigo não foi falta de educação, não, né? Não, é que foi diferente. Eu me distraí, Jabu... Com aquele Jaburu lá. Eu me distraí com aquele Jaburu. Mas, ó, pode deixar. Fica tranquila que isso não vai mais acontecer, não, tá? Josiane. Acho bom, tá? E eu acho bom mesmo. Porque me deixar falando sozinha é falta pra cartão vermelho com direito à pênalti tudo. A ficha devia que se estender, Max. Michael? Já tem isso meio que deu, hein? Ah, Guga! Golaço, Guga! Mandei bem falar sério. Pintura, pintura. Isso que dá a jogar com o cego. Se não enxerga nem o sinalismo, como é que você vai enxergar a bola? Mas eu estou bem. O que eu posso fazer? Ih, rapaz, o que é isso? Não sabe perder, não, cara? Vambora. Acabou a partida. Arraba fora, moleque. Vai, cara. Sabe perder, maluco? É, não sabe brincar, não desce pro play, rapaz. É. Bora, mano. E aí, outro, olha lá. Camisinho, não? Aí, parabéns, hein? Até que pra uma mulher você joga feito um homem. Que maravilha teu homem aqui, tá maluco? Vem cá, vem cá. Te dá um toque, cara. Quando você quiser elogiar uma mulher, você não compara ela com um homem. Ah, tá, fui mal falando. É, o que eu quis dizer é que você joga feito mulherzinha. Mulherzinha? Mulherzinha, cara? É, não, não. Eita, vendo? Que droga. Foi só pisar nessa escola aqui que tudo que eu falo tá errado. E aí, o que eu falo tá errado?